Pô, eu acho que o Capitão Marola, ele devia, ele meio que deve existir um pouco dele em cada um de nós, tá ligado? Sim, sim, sim. No meio do rolê. Consciência canábica. Consciência canábica, exatamente. Tipo, pô, sustentabilidade, entender sobre, entender que o mundo não é o teu umbigo, né? Sim. Pra muita gente é assim e é legal também trazer essa visão, né? Porque, pô, você não vai ficar jogando bituca de cigarro, amassar latinha de cerveja e fazer assim, ó, no meio da tua sala. Muita gente que fala que vai em rave, chega na rave e quer fazer bonitinho, jogar no lixo. Mas fora, na rua, faz tudo ao contrário. Joga bituca no chão e joga lixo aonde quer, pela janela do carro e não tá nem aí. Pois é, sim. Não é aí, não é. Tá, tchau, tchau, tchau. Em lugar de festival, assim, em geral, que às vezes tenta pregar um pouco de uma palavra ali de sustentabilidade e tal. E o próprio público tá com foda-se, tá nem aí. Tipo, beleza, às vezes tem uma lata de lixo ou outra ali, só que, mano, vira um escarcel, que é uma pista nojentona, assim, depois de um rolezão. Ainda mais de eletrônico, né? Tipo, eletrônico rola uns bagulhos meio foda, assim. Mas digo festival em geral, mano. Às vezes vai rolar festival em, sei lá, no Mon, tá ligado? Às vezes uns bagulhos que rolam no centrão, assim. Também, mano. Tipo, é uma parada que falta, acho que é essa consciência ambiental, tá ligado? E não tem nem como falar que é a falta de lata de lixo. Vendo que os caras podem juntar ali, ó, junta seu copinho, seu lixo. Dá um jeito, pô. Qual que é o trabalho, né, mano? Não tem a tiazinha que leva a sacola pra juntar o cocô do cachorro? Só a sacolinha pra juntar seu lixo. É um bagulho tão básico, né, gente? Tipo, é você saber entender que o mundo, ele é muito maior do que é o que você vive dentro da sua casa. Então, cabe sim você entregar muito respeito. E óbvio que se não entregar, aí pode surgir um capitão marola. É, se você entregar quem pode pagar, não é só você. É os seus filhos, netos e por aí vai na linhagem. Porque eu não vejo muito futuro nesse mundo, mano. Falar bem é real. Tipo, assim, eu entendo que atualmente acho que a gente vive uma época muito melhor do que há alguns séculos atrás. Só que, mano, parece que eu não sei se... Você acha que o planeta Terra consegue chegar no ano 3000? Sem se explodir? Talvez chegue. Inteligência artificial. Mas... Vai estar com todo mundo, tipo... Terminador do Futuro 2. Como é que é aquela série do... Skynet? Log Robots and Death. Log Death Robots. Esse desenho é muito foda. Esse desenho é muito louco. Vai ser mistura de robô com cachorro. Já viu que tem os cachorros?